Meu povo, eu sou Marcelino Melo, educador de multimeios na fábrica de cultura Jardim São Luís, conhecido também como Nenê. Essa atividade integra o programa Fábricas de Cultura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e é gerenciada pela Poiesi. Hoje, meu povo, meu digníssimo povo, vamos falar de composição. Bom, aliás, esse vídeo eu vou provocar vocês porque depois mandarei um doczinho no WhatsApp lá pra todo mundo. Eu separei um material que exemplifica um ensaio, tá? Um ensaio de quebrada e tal, ainda é segredo, vou mandar lá no WhatsApp, certo? Primeiro eu quero dar algumas dicas. Aliás, esse vídeo vai ser sobre dicas. Eu quero pedir pra vocês um ensaio, cada um na sua casa, né? Dá uma realçada no olhar, em volta e pra você mesmo, né? Durante essa quarentena, certo? Seguinte, eu quero um ensaio, um ensaio fotográfico referente à pandemia, referente ao isolamento social, referente a esse momento que vocês, cada um, estão em casa, certo? Primeiro eu quero que vocês se atentem às mudanças. À mudança de hábitos, a novos hábitos que adquiriram nesse momento de pandemia. Quero aqui que vocês se atentem a algumas coisas. Preparei algumas dicas aqui pra vocês, tá? Acredito que vai ajudar. E vamos lá. Primeiro, se atentem ao tempo, tá? O que mudou? O que mudou de tempo? O que mudou na sua rotina? Na rotina dos seus familiares? Na rotina dos cachorros, dos gatos, do papagaio? Enfim, dos animais de estimação também, que refletem um pouco do que nós vivemos. O que mudou de comida? O que mudou na geladeira? Lava louça, não lava louça? A que momento mudou isso, não mudou aquilo? No tempo que vocês consomem mídia online, offline, se consomem, se não consomem, se deixou de consumir, o que vocês passaram a consumir mais ou consumir menos? Vamos se atentar a isso, tá? A rotina, vamos parar um momento. É até um exercício. Para um momento, né? Para um pouco. Faz aquilo que a gente faz em atividade, faz aquilo que a gente faz em atividade, faz aquilo que a gente faz no ateliê. Senta, apaga a luz, fecha o olho, se quiser coloca um som de mar, de natureza, tá bom? Medita três minutinhos ali, se concentra, tenta deixar tudo que vinha a mente passar, abre o olho bem devagar e olha ao redor, tá? Isso vai ser bem importante. Olha ao redor, olha o que mudou, olha o que ainda continua lá, olha o que talvez vai passar a fazer parte da rotina daqui por diante ou que já faz. Se atentem, tá? Lembrem que eu falei em uma das atividades que objetos, pequenos objetos, contam histórias. As histórias são contadas por objetos, tá? Eu sempre falei isso, toda vez que a gente assistia alguma coisa lá na atividade, lá sempre no final de atividade no ateliê, naquele antigo mundo que conhecíamos, nós parávamos para assistir um, dois, três clipes e discutir principalmente onde estão os elementos e por que que eles estão lá, tá? A atividade da última aula em vídeo foi essa. Eu separei alguns nomes de fotógrafos aqui, de coletivos de fotografia, indiquei para vocês estudarem um pouco eles, observarem. Essa atividade de vocês vai ser basicamente isso, porém vocês vão estar se olhando, tá? Vocês vão estar se avaliando ou avaliando o ambiente que vocês estão olhando, observando, entendendo que história que aquilo pode contar num retrato, certo? Lembre dos enquadramentos, lembre que coisas sozinhas também contam história, mas não exclui o restante, tá? Não exclui o que está à volta. Lembre que tudo que fica no quadro precisa ser de propósito, não necessariamente, mas é bom que seja. Tá bom? É isso. Valeu, é nóis.